Começamos o seu jornal falando de moradia. Os financiamentos habitacionais somaram 200 bilhões de reais no ano de 2011. Segundo o Banco Central, o aumento foi de 44,5% em relação a 2010. Enquanto esses números são motivo de comemoração para muita gente, eles também mostram que nem todos que lutam pela casa própria têm acesso a crédito no Brasil. E um dos exemplos mais marcantes dos últimos dias é o da comunidade do Pinheirinho. Você vai ver que o problema de moradia em São José dos Campos, no interior de São Paulo, se arrasta desde 1990, quando as primeiras famílias foram despejadas para a construção de grandes empreendimentos imobiliários. De lá para cá, a falta de planos habitacionais se agravou e a população sem moradia cresceu. Hoje são 26 mil à espera da casa própria. Despejadas da reintegração de posse do Pinheirinho, Kese e a mãe se cadastraram no programa habitacional da Prefeitura de São José dos Campos há mais de cinco anos, mas até agora não foram atendidas. A Prefeitura não segue uma lista, eles sorteiam para contemplar as pessoas, moradias populares? É isso mesmo. Quem está na fila esperando há muito tempo, deveria ser chamado. Aquelas pessoas que fazem cadastro hoje, por exemplo, em quatro meses é sorteado e a minha mãe está há muito tempo, não ganha. E essa pessoa que já está há quatro meses só, ganha. Então deveria mudar essa lei, entendeu? Quem está esperando há muito tempo tem que chamar por ordem. Há 13 anos, Regina aguarda na fila. Cansada da espera, ela se juntou a mais de 400 moradores e formaram uma associação, que luta para mudar os critérios de seleção da Prefeitura. Tem interesse imobiliário, então remove-se essas pessoas e levam elas para os conjuntos habitacionais. E quem realmente está na fila esperando há 10, 15, 20, tem pessoas até de 25 anos esperando na fila, vai continuar na fila e a perspectiva de conseguir a sua moradia é de 72 anos. 72 anos. 72 anos. Cosme, da Central de Movimentos Populares, mostra um terreno que foi desocupado em 2003 na cidade. Uma reintegração violenta, assim como a do Pineirinho, e que despejou 220 famílias. Hoje a área está tomada pelo mato, nada foi construído. E ao redor surgem vários empreendimentos imobiliários. Foi movido um processo, sob a falsa alegação de área de risco. Foi feito um laudo pela Defesa Civil daqui, onde consta só uma fotografia. Esse laudo foi desmentido pela IPT, que dizia que essa área aqui era de risco. E nós saímos como sendo refugiados de guerra. Nem roupa do corpo nós tínhamos, sem camisa. É um horror que acontece aqui em São José, que aconteceu aqui na Vila Nova Tatetuma. Existem cerca de 26 mil pessoas aguardando uma moradia popular em São José dos Campos. A falta de políticas públicas desencadeou uma série de ocupações a partir da década de 1990. Dos 400 bairros da cidade, 130 são irregulares. Numa cidade que faz satélite, a pessoa é obrigada a beber água no carro-pipa que vem entregando. Não tem esgoto, não tem nada. Então aqui falta-se tudo. E nessa luta, é uma luta desigual. Porque o dinheiro não sobra para nós lá na periferia. Depois da operação de retirada dos moradores do Pinheirinho, que chamou a atenção pela repressão policial, o governador Geraldo Alckmin, junto com o prefeito Eduardo Cury, anunciaram um pacote de medidas. Aluguel social de 500 reais para 1.300 famílias e a construção de 5 mil moradias, sendo que 1.100 deverão ser entregues em um ano e meio, com prioridade para as famílias expulsas da ocupação. Será que eu vou conseguir casa para alugar com 11 pessoas com 500 reais? Fica na cabeça de quem é pai de família aí fora. A gente quer pagar o nosso carnezinho, que seja 20, 30 anos, mas a gente vai pagar e um dia a gente vai ter escritura na nossa mão. A dignidade de ter o documento desta casa eu consegui. Com dignidade. Só isso. Todas as denúncias de violação dos direitos humanos na ação de reintegração de posse do Pinheirinho vão ser gravadas. A ação será dos participantes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, na manhã da próxima segunda-feira. À noite, na segunda-feira, será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de São José dos Campos. Para isso, o CONDEB precisa de voluntários. Voluntários experientes para ajudar a gravar os depoimentos, motoristas para o transporte de voluntários e pessoas com experiência em internet para ajudar na transmissão da audiência. Mais informações pelo site www.condep.org.br